Oi gente, tudo bem com vocês? Estou aqui com a minha blusinha de guerra, então vocês sabem que o vídeo de hoje vai ser a aplicação de ENE. Eu já coloquei aqui no potinho e vocês não tem noção assim do quanto está perfumado o meu quarto assim, sabe? Eu estou usando este ENE aqui, que é o ENE indiano preto forte. Então hoje eu vou fazer uma troca de ENE. Eu nem iria gravar essa aplicação para vocês, mas como eu estava usando o pelúcia morena desejada e vou fazer essa troca para o Divina Dama indiano. Resolvi gravar para vocês verem como que vai ficar o resultado, tá? Gente, eu nunca me importei assim em trocar de ENE. Meu cabelo sempre foi grosso e resistente, sempre se deu bem com a maioria dos ENEs. Um outro que eu testei assim, não gostei, mas não que eu tive uma quebra, nada disso. Mas simplesmente não gostei. E nunca tive problema. ENE é compatível com ENE. Então assim, quer trocar de ENE? ENE? Tudo bem, gente. Não tenha medo. Apenas faça o teste de mecha. Se você fez o teste de mecha e deu tudo certo, pode trocar de ENE assim, sossegada, sabe? De boa mesmo. Como eu já usei esse ENE antes, eu já sei que deu certo para o meu cabelo, eu não fiz o teste de mecha e vou aplicar aqui depois do pelúcia e vamos que vamos. Bom, todos os meus ENEs, tanto pelúcia como embeleze, também tem o zilda, tudo que você imaginar sobre ENE, vem lá da loja Loucas por Cosméticos, tá gente? E agora eles estão com loja na Shopee, então fica bem mais prático porque a gente consegue comprar com frete grátis. Então facilitou bastante, né? Além de achar tudo em um lugar só, também paga só o produto, não paga o frete. Vou deixar o link aqui para vocês para facilitar e bora para essa aplicação. O meu cabelo, ele parece assim, ó, se você olhar assim, você fala nossa, tá super lisinho, mas não tá, gente. Ó, principalmente aqui por baixo, ó, eu não sei se vocês conseguem ver porque fica muito escuro, né? Mas aqui, ó, ele tá bem fofo, tá me incomodando bastante. A franja também eu tive que passar uma chapinha porque ela não tá assim, 100% lisinha, ela tá um pouquinho alta. Enfim, vamos parar essa aplicação. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já clica muito no gostei, se inscreva aqui no canal se for novo por aqui, tem muitos vídeos, vídeo de ENE, vídeo de Arrume Isso Comigo, vários vídeos, olha aí no canal, tenho certeza que vocês vão gostar, então já se inscreve para não perder os próximos vídeos e me acompanhe também lá no Instagram, que é arroba xoxoxojbm. Gente, falei demais, falei muito rápido, até cansei. Vamos lá, vou colocar minhas luvinhas e vou aqui aplicando e falando com vocês. Gente, eu dividi aqui de uma forma bem aleatória e vocês não vão conseguir ver, ó, mas aqui tem uns três, eu tô olhando aqui no espelho atrás, tá? Aqui tem uns três, quatro dedos de raiz, então tá bem fofo. Vou aplicar aqui direto já, porque eu quero alisar essa parte aqui, que é o que tá me incomodando, porque a parte de cima acaba alisando, e essa parte não. Então, vou aplicar já aqui direto, né, que é pra alisar. Eu falei pra vocês, né, no último vídeo, que na próxima aplicação eu ia dividir certinho, mecha a mecha, tô fazendo tudo ao contrário de novo. Mas, não é todo, todas as mechinhas que estão precisando de um retoque, então não tem, é... Por que eu ficar aplicando em tudo, né? É preferível eu aplicar assim, onde... Onde tá precisando mesmo. Que essas partes aqui de baixo, do meio, nossa, o meio, ele sempre fica mais fofo, é difícil de alisar. Pelo menos o meu, né, gente? Comenta aqui embaixo, qual parte do seu cabelo é mais difícil de alisar? Pra mim, sempre foi o meio. Ó, eu falei pra vocês, vocês não tinham noção do quanto tava cheiroso aqui o quarto, né? Esse Ené da Divina Dama, ele é muito perfumado. Então, pra quem não gosta de... Do cheiro do Ené, se incomoda, eu indico os Enés da Divina Dama, que eles têm um cheirinho bem gostoso. Realmente, assim, são bem perfumados. Não tem aquele cheiro característico do Ené, tá? Eu, particularmente, não me incomodo. Mas eu sei que muitas meninas se incomodam, né? Então, nossa, eu estou... Uau, esse vídeo. Vou dividir aqui no meio de novo, porque também tá bem fofo. E aí E aí Tchau, tchau. 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 Ené aplicado. Tchau, tchau. 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 Da Divina Dama é de uma a duas horas Então eu vou deixar ali uma hora certinho E aí depois eu já começo a arrumar minhas coisas Pra tomar meu banho e lavar o cabelo normalmente, tá bom? Aí quando eu tiver já lavado, com o cabelo finalizado Eu volto e conto pra vocês qual tempo eu deixei certinho E também pra mostrar o resultado, né? Óbvio Bom, gente, aqui nas pontas, como eu falei pra vocês que estão secas Eu vou usar este produto aqui da Elceve Que é um tratamento noturno Mas ele é ótimo também pra usar como pré-shampoo Então eu vou passar aqui nas pontas Estão bem sequinhas, ó Não passei nada de ele nas pontas, tá? Tá aqui, ó, no máximo até aqui E é isso Dei uma esticadinha com pente Agora eu vou colocar uma sacolinha E aguardar aqui o tempo e já volto Voltei, gente, já com o cabelo assim uns 90% seco Não vou falar que tá 100% Porque aqui atrás tá um pouquinho úmido ainda, tá? Mas dá pra vocês verem já o resultado, né? Olha só que brilho maravilhoso E aqui, em relação ao alisamento Essa parte aqui, ó, que tava mais me incomodando Abaixou bastante Não tá ainda 100% liso Porque a gente sabe que o Enem é gradativo E o meu cabelo, ele é muito resistente ao alisamento Pra vocês terem uma noção Assim, logo nas primeiras aplicações Eu fiz mais de 30 pra conseguir chegar assim A um liso da raiz das pontas Então realmente é um cabelo resistente ao alisamento, tá? Por isso que eu sempre opito por Enem de forte, tá? De potência forte Porque o meu cabelo é grosso e resistente Já se o seu cabelo for fino ou médio Aí você sempre pega da potência média, tá? Esse indiano aqui, gente, que eu usei hoje Eu gostei bastante Indico pra vocês Mas fica ligadinha nisso Se o seu cabelo for fino e médio Pega o médio, tá, gente? Que ele, inclusive, ele é azulzinho E ele é muito bom também Já vi várias meninas falando bem dele E esse daqui, pra cabelos fortes Muito bom mesmo, tá, gente? Tinha uma aplicação, abaixou bem o meu volume Eu gostei E vocês não têm noção Na hora de retirar Foi mais fácil do que a aplicação Eu tô sem nenhuma escala aqui, né? Então eu entrei no banho assim pensando Vai ser difícil pra retirar Aí eu entrei debaixo do chuveiro Fui massageando assim bastante Só com água E já foi escorrendo todo o Enem, gente Ele desmanchou assim na água mesmo Depois só fiz a minha aplicação do shampoo Lavei normalmente Shampoo só na raiz Pronto Foi isso, gente Passei um super condicionador E é este aqui o resultado, ó Que vocês estão vendo Tô assim, apaixonada De verdade O cheiro tá super perfumado Porque os Enem da Divina Dama Eles são perfumados Tem um cheirinho bem gostoso Não tem aquele cheiro característico do Enem Então assim Pra quem não gosta do cheiro do Enem Pra quem tá procurando Uma nova alternativa Pra usar o Enem Eu indico bastante este daqui, tá? Em relação à troca, gente Fiz a troca Como vocês viram, ó Não tive nenhuma quebra O fio tá inteiro, ó Da raiz até as pontas E se você quiser fazer a troca do Enem Também você pode Porque Enem é compatível com Enem A única coisa É fazer um teste de mecha antes, tá? Então fazendo o teste de mecha Teste de sensibilidade Deu tudo certo? Se joga Pode fazer a aplicação de Enem Pode trocar de Enem Sim, você não é obrigado A ficar usando um Enem Só a vida toda Já era isso, gente É por isso que temos Tantos Enem aí no mercado Enem é compatível com Enem Pode usar sem medo Só é importante fazer o teste de mecha antes Deu tudo certo? Beleza Se joga no Enem, tá bom? É isso, gente Espero que tenham gostado desse vídeo Compartilhei mais uma aplicação aqui de Enem com vocês Que eu sei que vocês gostam bastante Então, ó Já vai clicando muito no gostei Se inscrevendo no canal Se for novo por aqui A única coisa que eu não tô gostando do meu cabelo É essa franja aqui Que tá demorando um pouquinho pra crescer, né? Mas, ó A parte que tava mais comprida Porque eu cortei ela assim A parte mais comprida já tá aqui Eu quero deixar ela inteira aqui desse tamanho Ó, já tá tampando o olho E aí Eu acho que fica bonitinha, né? Aqui curtinha eu não quero mais não Já foi a fase Já cortei Já aproveitei Agora cansei Agora quero que cresça novamente É isso, gente Agora eu vou embora Um beijo pra vocês Fiquem com Deus E até mais E aí E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri